Fala pessoal, Marcel Jurado aqui trazendo mais um FPV bacana pra vocês Estamos indo hoje pra uma igrejinha, uma igrejinha, umas ruínas de uma igrejinha antiga, muito antiga Aqui na cidade de Itapira, a igreja do Salto, de Itapirinha Vocês vão ver que ela é realmente escondida, realmente no meio da mata Então, bem na zona rural mesmo, tem essa igrejinha que é muito linda A arquitetura dela é maravilhosa Então eu vou mostrar pra vocês tanto por fora, fazer aquele FPV por fora, mostrar a região pra vocês Quanto por dentro, dá uma olhadinha nas imagens Essa é a igreja do Salto, aqui de Itapira Os vitrais Mais um vitral Vamos subir aqui em cima, vamos? Aqui você tem uma ampla visão aqui da igreja Ah, aqui tem um confessionário E se inscreva Compartilhe Isso é muito importante Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal galera E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês bem de perto uma antiga igrejinha Situado em meio às montanhas Olha que paisagem linda, vou fazer a voltinha aqui pra vocês verem Pessoal, estamos bem aqui na zona rural E eu vou mostrar pra vocês a capela Nossa Senhora Aparecida do Salto Ou eu posso dizer a igrejinha de Itapira Esta região, ela faz divisa com Minas Gerais Aqui se passou uma das mais importantes histórias de nosso Brasil no século passado Que foi a Revolução de 1932 Mas antes de continuar essa história Quero fazer um convite a todos vocês Vocês que seguem meu canal Vocês que curtem esse tipo de conteúdo Onde eu trago lugares curiosos e com muita história Se vocês querem ajudar o canal de alguma maneira Tenho disponibilizado agora o botão de membros aqui no canal Onde eu vou colocar imagens inéditas dos locais visitados Tanto imagens quanto vídeos E também os membros saberá primeiro sobre nossas futuras aventuras Se vocês gostam dos vídeos e querem de alguma maneira contribuir Seja membro aqui do canal pessoal Continuando Essa aqui na frente é uma fazenda Uma fazenda muito bonita Pessoal Um dos mais marcantes momentos da Revolução de 1932 Aconteceu aqui em Itapira Isso mesmo Durante os combates entre as tropas paulistas e mineiras Os soldados revolucionários Entre eles diversos itapirenses Vários itapirenses foram para a guerra Resistiram bravamente Hoje existe um caminho criado aqui Para o turismo Que é a Rota da Revolução de 1932 Ou a Rota 32 Como é conhecida Ela foi lançada oficialmente em 2016 E tem como forte atrativo histórico Os locais por onde marcharam Tropas federalistas e paulistas Passando por sítios Fazendas Igrejas Antigas estações São 65 quilômetros de percurso Com roteiro histórico Demarcado em toda a sua extensão Então você vem aqui de bicicleta Vem muita gente de bicicleta Vou mostrar umas fotos para vocês Está vendo Esse aqui é o roteiro Se você quiser passar um domingo Curtir um domingo Pode vir que dá para conhecer São 65 quilômetros É muito rápido Está vendo Então os ciclistas andam Essa aqui é a igreja Essa aqui é a estação Sapucaí A estação que tem muita história também E aqui um memorial feito para os soldados Olha só que bacana E aqui vamos fazer o torninho Essa daqui é uma fazenda Vamos chegar mais próximo Conhecer esses locais com amigos Ou mesmo com a família É voltar no tempo E respirar a história Que realmente você respira história É uma região que dá para conhecer Em uma tarde de domingo E gastando muito pouco Eu vou mostrar agora para vocês A capela A igrejinha Igrejinha Itapira Olha só que linda Vamos chegar mais perto aqui Eu quero mostrar para vocês Os detalhes da arquitetura dela Situada realmente bem no meio da zona rural Foi difícil chegar aqui Não foi fácil para mim O GPS toda hora me levava para o outro lado Mas acabei achando Pessoal Vocês vão ver aí no vlog Daqui a pouco eu vou postar o vlog aí Vocês vão ver como foi Para chegar aqui na igrejinha Pessoal Esta capela antiga Datada de 1925 Quase 100 anos Fica situada no distrito de Eleutério Em Itapira Ela é um fruto de uma promessa Isso mesmo pessoal Uma promessa De um pedido feito para Nossa Senhora Devido a diversos temporais da região Que acabaram com as colheitas Olha que linda a arquitetura Está vendo Vou descer mais um pouquinho aqui Para mostrar para vocês Vamos ver se a gente consegue ver Alguma coisa aqui dentro Olha só que arquitetura bonita Vamos fazer um turminho aqui Fazer um orbital Como eu estava dizendo pessoal Então foi feita uma promessa Pois teve diversos temporais aqui Que acabou com as colheitas E o Coronel José de Souza Ferreira Olha lá Olha a sombra do drone Está vendo Muito bacana E olha a região em volta pessoal Que linda O Coronel José de Souza Ferreira Fez na época uma promessa Para Nossa Senhora de Aparecida Que se sua colheita não estragasse Ao invés dele fazer a sede Que está fazendo aqui nas terras Ele faria uma igreja Ele usaria o dinheiro da colheita Para construir essa igreja Então foi o que ele fez pessoal Vamos descer aqui perto da porta Olha a arquitetura dessa porta Que coisa linda Eu não vou entrar lá dentro Com o drone Pois quando eu decolhei Entrou um casal aí dentro Mas depois eu vou mostrar Para vocês no vlog Como que é lá dentro pessoal Pessoal Essa aqui É uma curiosidade Essa igreja Ela é réplica da igreja De São Benedito De Aparecida do Norte Olha só Está vendo Essa daqui É a igreja original Como a original Ela tem três altares Nossa Senhora de Aparecida São Sebastião E São Benedito Quando funcionava Ela tinha três festas De padroeira por ano Olha que interessante Vamos fazer um torninho aqui Você vê os vitrais Olha que coisa linda Está vendo Tem alguns que já estão quebrados Mas tem muitos ainda inteiros Vou mostrar a lateral Para vocês verem aqui Olha só Está vendo Tem os vitrais Tem alguns que já estão inteiros ainda Muito lindo realmente A tinta Você vê que a tinta Está meio apagada A tinta meio Depois de tanto tempo Quase 100 anos também E está muito tempo Sem cuidar Sem ser cuidada Realmente Sem ser cuidada não Porque daqui a pouco Eu vou falar para vocês Que existe um grupo de pessoas Que cuidam dela Da melhor maneira que podem Olha só Chegar perto aqui Tem a porta ali Está aberta E aqui tem uns Deixa eu ver O que é isso aqui Chegar mais perto aqui Isso aqui é umas pilastras Tem umas pilastras Que bacana pessoal Chegar pertinho Olha só Olha que lindo Realmente muito bacana Olha a sombra do drone ali de novo Muito bacana Está vendo Vamos chegar aqui para cima Isso Quero mostrar Aqui tem os outros vitrais Como eu disse Esses aqui já estão inteiros Olha só Os vitrais inteiros Vou fazer o torninho aqui Isso a parte de trás Pessoal Um grupo de pessoas Se reuniram E criaram um grupo Na internet Para a igreja Para essa igreja Com o intuito De cuidar dela Então tem pessoas Hoje que cuidam Dessa igreja Vocês vão ver Quando eu mostrar Lá dentro Para vocês Se alguém se interessar Em ser voluntário No projeto de revitalização Dessa igreja Procurem as redes sociais Como Nossa Senhora De Aparecida do Salto Itapira São Paulo Isso mesmo pessoal Então vocês vão lá na internet Se vocês tem curiosidade Se vocês querem ajudar Se vocês querem ajudar Se vocês moram aqui perto E podem ajudar Até trabalhando Então é uma boa Se vocês querem fazer Vocês procuram na internet E é só mandarem mensagens Que eles retornam Qualquer ajuda É bem vinda A ideia do projeto É restaurar Para poderem Voltar a fazer missa E depois passar ela Para a diocese Olha que bacana Então um grupo de pessoas Realmente Se sentiu na obrigação Porque uma igreja É tão linda Aqui no meio Num bairro rural E estava sendo acabada Com o tempo Olha só Então é muito bacana Essa iniciativa E aqui Vamos abaixar Aqui tem um muro Olha só esse muro Está vendo Tem as colunas Grossas Bem grossas A coluna Tem algumas partes Rachadas Mas está inteirão Olha só Um muro de 100 anos Pessoal Vê se o muro Hoje dura 100 anos Vamos fazer a volta Passar aqui Vamos passar aqui por cima Olha que imagem bacana Está vendo Olha o tamanho Desse cupinzeiro Aqui à esquerda Rapaz Olha isso Vamos subir agora Quero mostrar para vocês Aqui do alto Essa igrejinha Olha só Mostrar aqui do alto Ela que é a parte De trás dela Olha que bacana É aquele carro vermelho É do casal Que eu falei para vocês Que entrou aqui na igreja Assim que eu decolhei Eles entraram aqui Pessoal Se vocês quiserem Passear pela região Você pode pegar A estrada velha De Itapira A estrada Está em boas condições E o ideal É ir devagar Para poder apreciar O trajeto Você vai chegar Até o Morro do Gravi Isso mesmo Morro do Gravi Com a primeira parada Eu vou mostrar Daqui a pouco Para vocês Umas fotos Desse morro É um local histórico Que foi palco De batalhas Durante a Revolução De 32 Ele foi construído Um monumento Com informações Sobre a importância Do local Olha só Vou chegar mais perto Aqui Que eu quero mostrar Para vocês Algumas imagens Desse Morro do Gravi Que existem Uns monumentos Hoje lá Olha só Chega mais perto Da igreja Vou mostrar As fotos Agora Olha só Esse aqui São monumentos Que foram construídos No Morro do Gravi Vale muito a pena Num domingo Você consegue Chegar no morro Vim até a igreja Está vendo Aqui são as bandeirinhas Simbolizando cada soldado E aqui Olha só Túmulo do soldado Olha que interessante Pessoal Bem na estrada Tem um túmulo Olha só Olha que legal Realmente é o túmulo Do soldado Representando O soldado Que morreu aqui Em batalha E aqui A igreja Vou fazer o turninho Aqui Mostrar para vocês A revolução de 32 Foi o maior movimento Armado em solo paulista E brasileiro No século passado Em três meses de combate 830 pessoas Foram mortas Olha isso Pessoal Então morreu muita gente Nesse confronto E esses monumentos É para ter a lembrança De um momento do Brasil Em que Não pode voltar mais Em que a gente A gente tem que saber Dessa história Conhecer essa história Para que a gente Não repita isso outra vez Então eu trago Eu documento Histórias Aqui no meu canal Porque tem muitos lugares Que eu vou Que se não houver A documentação De imagens Logo logo Vai acabar Não vai existir mais Então pelo menos Há essa documentação Dá para ver lá dentro Um pouco Está vendo Olha lá Dá para ver um pouquinho Lá dentro Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Com mais detalhes Vou mostrar tudo lá dentro Vamos fazer o zoom out Aqui Olha que bacana Olha que lugar lindo As montanhas lá atrás O céu azulzinho Está com umas nuvens ainda Pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Muito obrigado Por estar sempre Acompanhando meus vídeos Sempre deixando Um comentário Aqui que é muito importante Deixando um comentário Eu adoro Fazer esse tipo de vídeo Contar as histórias Mostrar para vocês Esses lugares Estão perdidos Que muitos de vocês Eu mesmo Nunca imaginaria Existir uma igrejinha Dessa no meio rural Se não fosse o drone Para me trazer Essa oportunidade De mostrar para vocês Eu jamais iria Saber que existia algo Tão importante Tão bonito Aqui no meio rural Pessoal Muito obrigado por assistir Se vocês não são inscritos Se inscreva aí no canal Deixa seu like Muito obrigado E até o próximo vídeo Pessoal Tchau, tchau Até mais E dá o calma Que daqui a pouco Tem imagens aí Tchau, tchau Continue em frente Vire à direita Estamos chegando O Eze está louco Está louquinho Oh meu Deus do céu Só faltava nós ter que voltar Pegar sinal Para poder voltar para cá Uma paisagem muito bonita Olha que local pessoal A caminha aqui da igrejinha do Salto Igrejinha de Itapira Uma colônia antiga aqui Está mais perdido que nós O Eze Está dizendo para a gente Entrar à esquerda Mas não sei não Estamos dando volta Já faz uns 20 minutos E nós não Achamos essa igrejinha Bom pessoal Depois de muitas voltas GPS ficou Levou nós para tudo quanto é lugar Menos para a igreja Nós achamos aqui o caminho Eu quero mostrar para vocês Essa plaquinha aqui Olha só que bacana Então essa aqui é a igreja Ela é de 1925 Está vendo? De 1925 Capela Nossa Senhora de Aparecida Fazenda de Salto Então é essa igrejinha Que nós vamos ver hoje O FPV vai ser aqui Outra plaquinha aqui Sinalizando Capela Nossa Senhora de Aparecida Vamos embora Estamos chegando Pelo GPS Está logo à nossa frente Tem que tirar de uma vez só Não pode parar Não pode parar Tem que ir uma vez só Olha só que interessante Rota 32 Itapira, São Paulo É uma homenagem aqui A Revolução de 32 Então algo aconteceu Aqui nessa região Tem história aí Vamos entrar lá dentro Para vocês conhecerem Arquitetura Estamos entrando aqui na igreja Olha só que bacana Olha só Os vitrais Esses são os vitrais Você vê ali em cima As raízes ali No telhado Uma parte do telhado Já foi Tem a parte de cima ali Será que nós conseguimos subir Lá em cima para mostrar? Olha só que bacana Tem escadinha ali Olha lá Tem um altarzinho Os detalhes lá do gesso Tem andorinha lá Está vendo? Tem ninho lá dentro Olha só lá em cima Você consegue ver uma parte da pintura Original Olha que interessante esse piso Pessoal Quase 100 anos Centenário É o altar Principal Temos outro altar aqui À direita E temos outro altar Aqui à esquerda Vamos começar por esse aqui À esquerda Olha que legal Mostrar os detalhes Para vocês Olha só Que bacana pessoal Muito legal Realmente está bem conservada Essa igrejinha Você vê as cores Ainda está pintadinho Bonitinho Aqui o pessoal parece que cuida Deixa aberta tudo no tempo Mas parece que ela é Mais bem cuidada As raízes Tomando conta ali do gesso Da parte de cima Olha só Os batentes da porta Aqui a parte de trás do altar Mais um vitral Né Essa aqui estamos bem atrás do altar A visão que temos Essa aqui Temos essa visão aqui Da parte de trás da igreja Aqui umas pilastras Olha só Essa aqui já foi Já tiraram ela Está vendo Olha só Pesado Está vendo Olha só o formato Dessas pilastras Aqui é um muro Que cerca A igreja A lateral da igreja Vocês já viram com o drone Eu mostrando os detalhes Para vocês aqui em volta Aqui as pilastras Como eu disse Olha o detalhe delas Muito bacana Né galera Olha Olha que bacana E vai E vai Lá em cima Cruz Tem um encanamento Aqui Olha como é alta Essa janela É por trás da igreja Vamos ver aqui Olha o tamanho Desse cupinzeiro Cara Aqui o muro cerca Está vendo O muro cerca Toda A igreja Olha só Que bonito Vamos ver O muro cerca É Mais E continuando aqui, esse aqui é o outro altar, então eu mostrei aquele, e agora mostrando esse altar aqui, olha só, muito legal, olha os detalhes, e aqui o altar principal, está vendo? Não jogue lixo, eu achei muito bacana isso, você vê que é uma igreja no meio rural, antiga, e tem pessoas que realmente cuidam, olha isso, tem vela que eles colocam aqui, olha lá, os detalhes ali, umas cruz, Olha o detalhe aqui da coluna, e agora, vamos fazer o que? Vamos subir na escada, vamos subir lá em cima, aqui tem um confessionário, acredito que aqui era o confessionário, está vendo? Será? Aqui era o confessionário? Olha só, uma madeirinha, olha que legal, cercado, até que está arrumadinha a igreja, viu? Acho que o pessoal aqui de volta, né, deixa a igreja em ordem, vamos subir aqui em cima, vamos? Quero mostrar aqui em cima para vocês, a parte de cima, olha aí, aqui você tem uma ampla visão aqui da igreja, murinho, tudo em arco, está vendo? As construções realmente antigamente eram tudo em arco, O pessoal abusava, né, em fazer construções redondas, olha só que legal, galera, a cruz da igreja, olha aqui, nós estamos acima da cruz da igreja, olha só, que bacana, a visão que tem aqui da cruz, E aqui está aberto, olha, mais uma parte aberta, Aqui você consegue já ver os tijolos, olha, o detalhe das telhas, olha lá, Você vê as madeiras que estão podres, algumas estão podres, é o que está segurando o telhado hoje, Você vê que o corrimão aqui, né, aqui ele é tudo com aquelas balaústrias, né, olha só, Estão muito bem enfeitados, está vendo? Está inteirinho, pessoal, se vocês estão gostando dessa igrejinha, Deixa o like aí, viu, não esqueça de deixar o like, Então estou sempre trazendo uns vídeos assim, de lugares turísticos e lugares abandonados históricos, né, Que tem uma história como esse local, como essa igreja aqui, Se vocês não são inscritos ainda, se inscreva no canal, né, que é muito importante, Aperta o sininho também, que é importante também, beleza? Galera, olha o detalhe da frente dela, está vendo? Olha só, muito bonita, olha a porta, Você vê, até tem um ferrinho aqui na porta, um ganchinho, mas olha só, Olha só, olha o detalhe aqui da porta, galera, Uma arquitetura realmente linda, Uma arquitetura realmente linda, 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 Aí, Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão até agora aqui no vídeo, Assistiram até agora o FPV, o Voem FPV, Conheceram melhor essa igrejinha, bem de perto, tanto por fora quanto por dentro, Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aí no canal, Se vocês ainda não deram like, dá uma olhadinha aí, Se vocês ainda não deram like, dê o like, deixe o seu like, que isso é muito importante, beleza? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho